Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. O mundo pode parecer chato ou sem inspiração esta manhã, querido leão, enquanto a lua de câncer entra em uma quadratura áspera com o asteroide curador, Kiron. Essas vibrações podem pesar seriamente em sua psique se você não lutar por seu otimismo, tornando importante que você aproveite sua gratidão no início do dia. Felizmente, uma ajuda do revolucionário Urano permitirá que você se liberte dessa energia pesada, especialmente se você se jogar no trabalho. Ancorar-se em ambições profissionais pode levar a avanços emocionantes em sua carreira, especialmente esta noite, quando Luna se conecta com os nós do destino. Estes primeiros dias de junho são tempos muito emocionantes para você, pois você estará vivendo novas páginas no livro de sua vida. Durante este ciclo antes do eclipse lunar em um signo do elemento fogo, muito compatível com você, você descobrirá muitas coisas por trás das fachadas daqueles que se aproximam de você com um rosto, mas o propósito deles é outro. Felizmente, você saberá o que fazer e o que dizer desde agora, com o trânsito da lua por um signo muito perceptivo cuja influência se estende em seu horóscopo ajudando você a canalizar sua energia na direção certa. Preste mais atenção à voz do seu ser interior que agora está muito afinada. Hoje você se sente romântico. É mais provável que você perceba homens bonitos por quem passa na rua e atraia seus olhares de admiração. Romances e filmes ousados vão atraí-lo mais do que o normal, e você pode sair e olhar para as românticas lojas de lingerie. Esta é definitivamente a noite para passar com aquela pessoa especial em sua vida. Faça sua maquiagem com um profissional, certifique-se de ficar maravilhosa. Novas circunstâncias permitirão que você veja um problema de uma perspectiva que o levará ao fim. Tenha cuidado se você estiver trabalhando duro, aqueça antes de praticar esportes. Hoje você não ficará entediado por um segundo. O dia promete ser generoso na reunião, seu senso de comunicação terá seu pequeno efeito. Você gosta do contato, precisa se sentir apreciado, será. As energias do dia promovem intuições, ouça sua pequena voz interior. Uma bela sensibilidade traz aos seus contatos oportunidades de encontro fáceis ou pessoas que são particularmente benevolentes com você. Sinta essas vibrações harmoniosas flutuando no ar. A lua continua seu trânsito em seu setor de privacidade hoje, querido leão, chamando sua atenção para os bastidores, antecedentes e assuntos privados. Esse trânsito leva você a tirar um pouco da pressão de sua vida para se refrescar, descansar e se reagrupar. Alguma forma de fuga ou retirada do barulho e da atividade habitual da vida pode ser muito bem-vinda agora, se você conseguir. Mercúrio está prestes a se tornar direto após mais de três semanas de movimento retrógrado. Este período retrógrado começou em seu setor de amizade e depois voltou para sua casa de carreira e reputação. Atrasos e limbo relacionados a qualquer um desses departamentos de vida provavelmente serão interrompidos nos próximos dias, e as coisas podem virar uma esquina à medida que novas informações ou uma nova perspectiva surgem. Planejamento de carreira e estabelecimento de metas, reputação, questões relacionadas a status e amizades provavelmente ganharão clareza, mais tarde, impulso. Hoje, à medida que a mudança ocorre, é melhor levar as coisas com calma. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Confie em suas intuições e premonições que esta quinta-feira é muito certeira devido ao trânsito da lua pelo signo de escorpião que acentua seu sexto sentido e indica claramente o que é melhor para você fazer para aumentar sua renda. Você ficará preocupado com questões financeiras. Você pode ter que pagar algumas contas. Você será forçado a reduzir a dívida do cartão de crédito ou terá que pagar o crédito da faculdade. Ou você pode simplesmente dever dinheiro a um amigo. É um bom momento para adotar uma atitude mais responsável e disciplinada. Você precisará fazer um orçamento rigoroso por alguns meses para evitar gastos excessivos. No momento, a atmosfera é mais do que sombria no trabalho. Para quebrar esse estado de coisas, você tomou o assunto em suas próprias mãos. Infelizmente, por falta de recursos disponibilizados a você, nenhuma de suas demandas pode ser validada pelo comitê gestor. No entanto, não perca a esperança no futuro nem perca a confiança em si mesmo. Em breve, mesmo que alguns ajustes sejam necessários, com certeza haverá uma solução para que eles passem do estágio do sonho para a realidade. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de junho são 19, 18, 28, 7, 52, 39. Amor diário Durante esses dias em que a essência poética do eclipse lunar o envolve em seu elemento fogo, o que antes você pensava ser uma utopia se torna um fato. Você experimentará uma atração muito singular por uma determinada pessoa conhecida recentemente, mas que possui as qualidades que você sempre procurou em um parceiro. É claro que o que foi dito acima se refere a solteiros e solteiros de leão, porque se você agora desfruta de um relacionamento, não há necessidade de temer que algo aconteça. Você pode tomar uma decisão da qual se arrependerá amargamente no futuro se deixar que suas emoções o levem. Se você está em um relacionamento, é provável que descubra informações sobre seu parceiro que podem afastá-lo. Não se deixe levar pela raiva que vai repreender e dar um passo necessário para trás. Na verdade, hoje você estará sob a influência nociva de Urano, que pode incitar a duplicidade e pode simplesmente pagar o preço de pessoas mal intencionadas com ciúmes de sua situação. Hoje você pode se ver envolvido em uma confusão romântica. Há duas pessoas pelas quais você se sente atraído agora, e você tentará esclarecer seus sentimentos por cada uma delas. Talvez uma boa ideia seja desenvolver uma amizade com um e começar um romance com o outro. Seu coração precisa de cuidados em muitos níveis hoje, e é bom para você extrair energia de diferentes tipos de pessoas. No trabalho A trajetória de sua carreira, juntamente com suas realizações profissionais e reputação, pode mudar por capricho quando a lua do domicílio em câncer se estilar Urano e o Nodo Norte em Touro. Embora surpreendente, essa mudança de ritmo pode levar a algo maravilhosamente seguro e valioso. Leão Você pode ter uma ideia ou revelação surpreendente que coloca sua carreira em uma nova perspectiva. Sua intuição pode ajudá-lo a nutrir qualquer direção que você queira seguir em sua carreira. Mesmo que isso seja inspirador, tente não tomar decisões impulsivas. Elabore um plano de jogo e, em seguida, avance. Se você está procurando um emprego e ainda não o tem, você se orientará em uma nova situação na qual fará o que gosta. No entanto, o melhor ainda não chegou e, à medida que este ciclo do Eclipse se desenrola e mais tarde o Eclipse, você terá opções e possibilidades de trabalho cada vez melhores. Você provavelmente está pronto para uma mudança. Não é que você esteja insatisfeito com seu trabalho ou seu ambiente, mas que seu ser está ansioso para enfrentar novos desafios. Você poderá realizar esse desejo aceitando mais desafios no trabalho ou escrevendo-se em mais aulas depois do trabalho. Qualquer atividade nova e diferente dará à sua mente o impulso que ela deseja. Saúde Nesta semana do Eclipse, observe o que você come porque você tende a consumir qualquer coisa sem se preocupar muito com seu valor nutricional e pode estar consumindo gorduras e açúcares que engordam e não o nutrem. Nos últimos dias, você se sentiu um pouco extinto e cada vez mais cansado. A culpa é de Saturno, que não aparece em sua melhor luz e não facilita seu trabalho. Se você não tem folga há muito tempo, agora pode ser a hora de considerar tirar algumas férias. Caso contrário, cancele todas as atividades paralelas que você havia planejado para os próximos dias e não faça nada além do essencial. Aprender a não fazer absolutamente nada é uma faculdade mais do que preciosa nestes tempos. Aproveite este dia para negociar e divulgar suas ideias. Preste atenção e espere um pouco para torcer pelo apoio planetário. Se você precisar de dinheiro, apele para suas conexões que estarão dispostas a apoiá-lo. Talvez você fique um pouco mais na máquina de café, as trocas são importantes no seu trabalho e você sabe ouvir os outros muito bem. Você tem ótimas habilidades de comunicação e psicologia. Você é o único que tem um almanac com eventos diários. Hoje parece que sim, mas e todos os compromissos que você não anotou e as reuniões que você não foi. Parece que todos ao seu redor estão errados e que cabe a você querer ajudá-los. Não é uma tarefa fácil, já que hoje todos os seus colegas estão tomando rumos muito diferentes. Tente manter sua concentração, bem como seu senso de humor. Família e amigos. Vê-los bem-aspectado revela relações amigáveis e familiares em boa forma. Você será capaz de ser particularmente atencioso com seus entes queridos e orientá-los na direção certa. Mais do que nunca, você é essa grande árvore e a sombra da qual todos vêm se abrigar. Generoso e altruísta, você não mede esforços para ajudar aqueles que são importantes para você a sorrir novamente. Você não espera nada em troca e nunca se gaba de suas boas ações. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.